Fala aí Fiel, tudo certo com vocês? É Fiel, e hoje tivemos aí a tão esperada coletiva do presidente, pudemos finalmente saber a versão do clube referente a essas polêmicas das últimas semanas, mas alguém aqui ficou satisfeito com o que ouviu? Saiu da entrevista mais tranquilo, sabendo que tá tudo bem? Eu imagino que não, acredito que deixou a torcida mais confusa do que deveria, e na boa cara, assim, às vezes eu fico até impressionado com a confiança que ele tem, como nada tá fora do lugar, como ele fala da Videbet, que não entendeu o porquê do alarde da imprensa, só porque um patrocínio de 360 milhões está deixando o clube, e claro, principalmente com a forma como ele responde sempre a mesma coisa, é quase um bingo das entrevistas, ele sempre vai falar que não tá errado, que a oposição tá tentando prejudicar o clube, o que eu concordo, mas não dentro do contexto que ele responde, aí diz também que semana que vem tem novidade, que o clube tomou a credibilidade, sabe? É uma série de padrões que se repetem com frequência, e ao contrário do que ele fala, eu começo a pensar que ele não tem o controle de tudo, como diz ter, passa até um ar de mitomaníaco, aquele que mente por compulsão, e uma hora que isso ficou evidente pra mim, foi quando ele falou dos ônibus, onde tem uma informação de que o Corinthians estaria levando pessoas inconvenientes pra espaços onde não deveriam, né? Pra concentração em hotéis, amigos do presidente, amigos do filho do presidente, familiares, enfim, pessoas que não deveriam estar ali, e aí ele responde que não, na verdade aumentou o número de profissionais, médicos, fisioterapeutas, não sei mais o que lá, e por isso precisa de tantos ônibus assim, e que por vezes até vai um ônibus reserva pra caso o principal quebrar, tipo assim, sério? Foi o melhor que você conseguiu? Tá levando um ônibus reserva? Enfim, eu vou parar com as críticas por aqui, porque teve informação também, ele abriu a coletiva anunciando um novo diretor jurídico, Leonardo Pantaleão, que é bem avaliado porque o conhece, tem um gabarito até convincente, e o chefe do marketing também, Vinícius Gisevedo, que até trabalhou no clube de 2015 a 2021, e por enquanto vai ocupar o lugar do Sérgio Moura, que não foi totalmente demitido, mas está praticamente fora do Corinthians. E por enquanto só, tá fiel? Tiveram outras informações também, ele falava meio por baixo, falava meio raso assim, pra ser mais sincero, não dá pra compartilhar muito bem, porque não tem nada de muito absurdo, mas no geral assim, a coletiva foi mais dele se defendendo dos jornalistas, principalmente do Salazar, quebraram o pau por uns 10 minutos, acho que o Augusto tinha muita coisa entalada, começou a falar, não tinha certeza, aí o Salazar rebati, ele não conseguia sustentar o argumento, e ficou nisso aí por um bom tempo. Enfim, uma coletiva pouco proveitosa, até acho também que faltaram algumas perguntas sobre a base, sobre a questão de contratações, sobre a vaquinha da Gaviões, mas, sei lá, fica pra uma próxima aí, e bora ver como é que isso vai desenrolar nas próximas semanas, porque ele deu prazo pra algumas coisas, tá? O próprio relatório com o Ernest Wong, segundo ele, sai semana que vem. Bora ver, né? Bom, e só pontuando a notícia que saiu hoje mais cedo, Kaique Ferrari, que nas últimas semanas teria recebido sondagens do Palmeiras, pedido um salário pra renovar maior do que o bidon recebe hoje no profissional, de um jeito ou de outro, teria chegado a um acordo com o Corinthians nessa semana, e finalmente renovou o seu contrato por três temporadas, tá? A informação do Marco Belo aponta que o clube conseguiu fechar um salário compatível pro garoto, não fizeram nenhuma loucura pra renovar, e agora, a expectativa, pelo menos da minha parte, é que ele suba o profissional nos próximos dias, e passe a integrar o elenco do Antônio, coisa que ele já devia ter feito há muito tempo, desde que foi campeão da Copinha, porque, cara, mesmo que ele tenha voltado pra base porque, sei lá, tem deficiência técnica, deficiência física, falta de espaço que seja, alguém já tinha que ter trabalhado esse menino pra se manter no profissional, e pra ser o reserva do Wesley, que hoje não existe. Não é como também se ele estivesse disputando a posição com três jogadores, então pronto, pode mandar ele pra base, que a gente se vira aqui. Não, na posição dele só tem o Wesley. Então, eu espero que isso seja feito pela comissão do Antônio, seja feito pelo Chicão, que tem justamente esse papel de integrar o garoto da base ao profissional, e também do Valmir Cruz, que tem um papel fundamental na parte física desses garotos também. Pô, não é possível que ele não vá jogar nem alguns minutinhos, até pensando, por exemplo, numa eventual saída do Wesley. Pô, só que mesmo pra esse moleque não ter chance nenhuma. Impressionante, né? Bom, fiel, e amanhã nós finalmente voltaremos à programação normal, com o Campeonato Brasileiro, Corinthians, aquela decepção toda que a gente gosta de ter toda semana. E pra esse jogo, como bem falado lá atrás, nem Wesley, nem Bidon estarão presentes, pois estão treinando com a seleção, assim como o Félix Toys também, que foi titular contra a Argentina, e que vai pra esse amistoso contra a Bolívia na quarta. Portanto, nessa semana, o Antônio teve que improvisar algumas mudanças, e as novidades mais preocupantes, digamos assim, ficarão por conta de Mosquito e Fausto Vera, que vai jogar de segundo volante nesse esquema, e isso, claro, sem falar no Mosquito jogando pela esquerda. Tá, não sei nem o que é pior nessa frase que eu disse aí. Por outro lado, e aqui uma baita notícia, de verdade, tá, sem brincadeira, eu não sei que milagre aconteceu, ou se foi só o tempo que passou e eu não vi, mas Diego Palacios, segundo departamento médico do clube, teria treinado normalmente com o grupo, e finalmente está à disposição do Antônio. Sim, aquele que tanto estudou medicina, tanto lesionou partes do corpo, que nem ele sabia que existia, acabou com todo esse pesadelo, está de volta, e agora, claro, só depende dele pra tomar essa vaga do Hugo. Mas é isso, tá, fiel? Time pra amanhã deve ser o seguinte, Carlos, Miguel, por incrível que pareça, Mateuzinho, Kaká, GH e Hugo, Ranieri, Fausto Vera, Cigarra e Corona, a dupla mais 18, e na frente, Mosquito e Yuri Alberto. Por sinal, Romero também está com a seleção. Enfim, temos um time massa ou não temos? Dá pra ganhar desse fraco atlético goianiense? Ou não dá? Pelo menos fazer um gol, um a zero que seja. Pô, se não fizer também, para, né? Pede pra sair do campeonato e já vai pra CLP. E já que o voltão da massa não deve mais ir, sim, eu confiei muito na informação da central do Timão, e ontem ele completou aí os seus sete jogos no Brasileiro, ou seja, vir pra jogar o Massula e Copa do Brasil não vale a pena, o Corinthians já teria ido atrás do Santos, tá? Goleiro atualmente reserva no Fortaleza, e que o próprio presidente, ou foi o diretor de futebol, sei lá, confirmou que houve sim sondagens por parte do Corinthians, mas nada além disso. E detalhe, eu não acompanhei muito a trajetória do amigo aí depois que ele saiu do Flamengo, mas até onde eu vi, achava um ótimo goleiro. Tanto é que ele sai do Atlético Paranaense com esse status, mantém ele no Flamengo, e depois que sai, se torna reserva do João Ricardo lá no Fortaleza. E por sinal, né, pegou tudo contra a gente lá na arena, e no jogo seguinte, se eu não me engano, tomou um piru atrás do outro, mas vive uma grande fase por lá, é um bom goleiro mesmo assim. E cara, falar a verdade pra vocês, mesmo aos 34 anos, uma idade que pra muito se estaria perto da aposentadoria, eu acho que seria sim um excelente nome na minha visão. Considerando o histórico que ele tem, o tanto que ele já pegou, já foi até goleiro de seleção, cara, pra mim tá muito bom. A altura, se for ver, talvez não seja o ponto forte, tudo bem, é praticamente a mesma do Donnelli que pra muitos não é tão alto assim, 1,89, mas ele compensa muito no posicionamento. Enfim, é um bom goleiro. Se o Corinthians conseguir negociar, eu dou o meu voto de confiança pra ele. Mas e vocês, gostaram do nome ou tem outros melhores? Comentem aí. Cara, e até por falar no Donnelli, o mesmo que provavelmente deve iniciar no banco amanhã, sim, por incrível que pareça, renovou nessa semana o seu contrato com o Corinthians até o fim de 2028 e mesmo que o Carlos ainda jogue por aqui, por mais algumas vezes, até se transferir pra Inglaterra, ele tem tudo pra, pelo menos, ter uma sequência de no mínimo dois jogos. Pô, não é possível que no meio tempo entre o Corinthians negociar, se acertar com o goleiro, ele chegar, se adaptar e jogar, o Donnelli não vai ter pelo menos uns três jogos pra estar ali, né? E um detalhe interessante também sobre ele foi que o pai dele fez uma postagem bem bonitinha no Instagram durante a discussão se ele seria titular amanhã ou não com uma foto dele pequena com a camisa Eu Nunca Vou Te Abandonar. E isso é uma coisa que se falava bastante também, tá? O único motivo pra ele ter ficado aqui todo esse tempo sem jogar, sem ser emprestado, sendo criticado por várias vezes, é justamente o sonho que ele tem de fazer história por aqui, né? E depois de tantos anos de Cássio em alguns jogos de Carlos Miguel talvez essa seja a chance perfeita que ele tanto esperava lá atrás E como eu falei, eu não quero mais ver o Carlos Miguel nem amanhã e nunca mais Primeiro porque já tá vendido Segundo pela forma que saiu Duvida que vai ser apaldido, por exemplo E terceiro porque ou confio no Donnelli ou não confio, cara É uma coisa ou outra Se renovar um contrato tem que ter um motivo E pra mim a caminhada dele já começaria amanhã Mas vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Até então A expectativa não é de Donnelli em Goiânia, certo? Então fiel é isso por hoje E antes de vocês saírem do vídeo não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal que já vai tá me ajudando demais e vai contribuir pra mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima Tamo junto e vai Corinthians Tchau